Saúde, estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Estamos falando sobre medicina do estilo de vida. No primeiro bloco, a gente teve uma aula fantástica aqui com o doutor Adriano Faustino, nutrólogo, falou muito sobre o cuidado que a gente precisa ter hoje para viver melhor amanhã, depois de amanhã e depois, depois e depois também. E agora a gente continua entendendo um pouco mais sobre a medicina do estilo de vida. A gente tem aqui conosco a terapeuta orto-biomolecular, doutora Deise Faustino. Bem-vinda, doutora. Tudo bem? Obrigada. Alegria receber o casal Faustino aqui. Muita satisfação. Igualmente. Doutora, a medicina orto-biomolecular, como é que ela está inserida no conceito da medicina do estilo de vida? Então, na verdade, a terapia orto-biomolecular, o próprio nome já fala, né? Orto de correto, molécula. E molecular de molécula. Então, orto-biomolecular é o que é mais correto, é o que é mais bioidêntico ao nosso próprio corpo. E bio porque está ligado ao estudo da vida, né? Então, tudo que está relacionado a essa questão de como fazer práticas saudáveis, como ter alimentação, como ter um estilo de vida saudável o mais natural possível, é isso que a terapia bio-ortomolecular faz. E na prática, como é que ela funciona? É uma investigação desse conjunto que nos forma? Como é que, o que acontece numa consulta de uma pessoa que está ali querendo entender melhor a medicina do estilo de vida com a medicina orto-biomolecular? Como o doutor Adriano falou, né? No início da entrevista, é um conjunto de profissionais que estão ali para fazer com que haja uma conexão entre todo esse estilo de vida da pessoa. Então, por exemplo, nós temos um psicólogo que acompanha para saber quais são as práticas, quais são os gatilhos que levam, que induzem ou não a pessoa a ter um hábito de vida saudável. Nutricionista, para direcionar em relação à questão da alimentação. Equipe de enfermagem, para acompanhar, tem muitas pessoas que têm deficiências de vitaminas, de hormônios, e que muitas vezes até chegam aí num psiquiatra e falam Poxa, eu não estou legal. Quando você começa a investigar, você vê que na verdade é uma deficiência de uma vitamina, por exemplo. Então, a gente consegue equilibrar, fazer com que haja uma funcionabilidade do organismo, do corpo, de forma natural. Trazendo o que é mais bioidêntico, o que é menos agressivo ao corpo e o que é mais correto, o que é mais bioidêntico, o que vai trazer menos efeitos colaterais. Colocar um trilho ali, encontrar um trilho... Um trilho de forma natural, né? E quando a gente fala de prevenção e de fazer esse rastreio antes de aparecer qualquer tipo de doença ou de sintoma, porque a nossa cultura, ela é muito curativista, né? Ela não é uma cultura preventiva. E a gente às vezes acha que a medicina funcional, integrativa, ela é nova, mas na verdade ela já é praticada em vários outros países, né? Como uma forma de sim, de prevenir para não ter que remediar qualquer tipo de malefício mais para frente, né? Ter uma longevidade saudável, ter hábitos que vão te proporcionar a qualidade desses anos de vida. Porque alongar a gente não consegue, mas da qualidade é isso que a gente faz através da terapia ortomolecular. Quando a gente fala de reposição hormonal, quando a gente fala de suplementação, a gente também encontra eco, né? Nas redes sociais, de várias ofertas para fazer isso de um jeito até mais imediato, né? Sim. Principalmente entre as mulheres. Perigosíssimo, inclusive, né? Pois, então. É sobre isso que eu estava querendo falar. Como é que você administra isso, doutora? Porque, claro, vocês também podem recomendar essa reposição, a suplementação, mas talvez não exatamente na expectativa do paciente que tem essas informações pelas redes sociais. Fernando, esse é o nosso grande desafio. É juntar o que o paciente veio buscar com o que ele realmente precisa. Essa junção do que ele quer com o que ele precisa é o desafio do profissional. E muitas vezes a gente acaba tendo alguns embates ali falando, ó, calma. Aqui não é... a gente vive uma geração fast food, né? É tudo muito rápido. É tudo, ó, é pra agora, é pra ontem. Tem gente que às vezes chega e fala assim, eu preciso emagrecer em dois meses. E eu falo, poxa, mas você engordou em dois meses? Como é que foi? Leva um pouco pra esse lado da brincadeira? Mas, na verdade, esse é um assunto muito sério, né? Principalmente com tantas ofertas, com conhecimento, muitas vezes disseminado de forma equivocada, né? Muita gente fala, poxa, mas hormônio já leva aquele susto, né? Como assim que você tá fazendo uma reposição de uma testosterona? Sim, mulheres precisam de fazer reposições hormonais. Mas, claro, tudo dentro do ciclo que realmente o organismo precisa. E por que o hormônio, entendendo assim, né? O fluxo do organismo, né? Assim como na natureza, a gente tem as nossas primaveras, os verões, os outonos... Principalmente nós mulheres, né? Os invernos, a gente também tem. Chegamos os invernos também, né? Mas a gente quer ficar só no verão, não? Vamos lá, é aí, beleza! Por esse imediatismo, né? Os hormônios, eles regulam isso de forma natural, né? Sim. Hoje tem uma oferta grande para os chamados chips da beleza, né? Demais, demais. E que muita gente me pergunta, né? E aí, se é favorável? Você é contra? Você usa? Você não usa? Como que funciona isso? E aí, desmistificando um pouquinho sobre o chip da beleza, ele nada mais é do que paletes hormonais que eles podem ser colocados, e aí depois, né? Tem dois tipos, um que é absorvível, o outro que não é. Mas isso tem que ter todo um critério para colocar. O chip da beleza é um nome comercial que deram para nada mais, nada menos do que colocar alguns hormônios ali de forma a não ter que ficar injetando, ou ter que passar, ou ter que tomar, né? E o chip da beleza, ele é indicado para alguns pacientes. É claro que tem que ter toda uma história clínica que antecede isso. Não é simplesmente eu chegar e falar, poxa, hoje eu quero ficar mais maromba, eu quero ter ganho de massa muscular, eu quero secar, então eu vim aqui para colocar o chip da beleza. Até porque ele é uma junção de vários hormônios que são colocados, e isso aí varia de paciente para paciente, de médico para médico. Tem médico que usa só um tipo de reposição, uma qualidade diferente. Então, assim, ficou muito genérico, ficou muito vulgarizado esse termo, e até ruim, porque alguns pacientes realmente demandam o uso de hormônio. E na hora que você vai falar relacionado a qualquer reposição hormonal, o paciente já fica meio reticente. Ah, será que devo mesmo? Será que não devo usar? Então, isso tudo tem que ser uma prática, claro, como o Adriano falou aqui anteriormente, usar uma das ferramentas que também é o exame clínico. Exame clínico, laboratorial, é uma junção dessas ferramentas para ver se realmente há aplicabilidade. Agora, tudo que é de cunho estético, tudo que você quer para ter uma estética melhor, eu acho que o cuidado tem que ser mais do que redobrado. E na medicina integrativa, a gente chama de medicina integrativa e funcional, por quê? Porque é uma medicina que funciona e é uma medicina que integra o paciente a esse cuidado. Então, à medida que nós vamos conversando, à medida que há essa clínica ali, essa parte da anamnese, essa parte da conversa, do diálogo para o diagnóstico, como bem foi explicado anteriormente, eu consigo delimitar se realmente aquele paciente ele precisa ou não precisa fazer aquele ou tratamento hormonal ou de uma suplementação com vitamina. E até outra parte muito interessante é que muita gente fala sobre as vitaminas, né? Poxa, mas qual que é o valor ideal? Ah, eu não preciso de vitamina D porque eu já tomo sol, né? Já ouviu falar isso? E, aliás, a vitamina D é atualmente uma grande febre de reposição de vitamina D, né? Principalmente nesse momento onde se fala tanto de melhora da imunidade, né? Eu acho que nunca se falou tanto em vitamina D e C como nos últimos anos, por causa da pandemia, para essa melhora de imunidade. E que, com o passar do tempo, ela vai caindo, sim, e dependendo da idade da pessoa, esse nível aí de absorção, ele vai melhorando ou piorando de acordo com o estímulo que a gente dá. Então, tudo é caso a caso. Por isso, da medicina funcional, personalizada e integrativa, porque ela te chama para responsabilidade. Ela não fica só na responsabilidade da equipe, por mais que é uma equipe interdisciplinar, que vai estar ali aliando todos esses eixos, né? Digamos assim, que é psicológico, que é o metabólico, que é o nutricional, também ele vai ter a responsabilidade. Adianta você colocar no ex um caminho e não seguir? Assim somos nós. A gente traça o caminho, mas se o paciente não quiser seguir, infelizmente não conseguimos ter resultado. Ali também é preciso analisar os fatores emocionais que estão envolvidos, né? Com certeza, com certeza. Às vezes tem uma história toda que conta todos os problemas que estão ali manifestados. Por isso que durante esse processo de conhecer o paciente, nós temos uma psicóloga lá no instituto, que ela faz exatamente esse trabalho e muitas vezes o paciente fala, mas eu já tenho terapeuta. Eu falo, não, não é uma terapia aqui. Aqui é uma parte, é uma ferramenta que a gente utiliza, porque o profissional ele já é qualificado para ele conseguir extrair algumas informações sobre algum gatilho. Olha só, comida. O que que remete comida? A gente tem, querendo ou não, uma coisa emocional com comida. Está feliz? A gente come. A gente está triste? A gente come. E é uma coisa também para ser dita que comida em Minas Gerais é diferente do resto do Brasil. Eu moro em São Paulo, eu sou mineiro, graças a Deus, cruzeirense, graças a Deus, e vejo que lá em São Paulo é muito comum você visitar alguém e passar ali duas, três, quatro, cinco horas ali. Ninguém te oferece um pãozinho de que... Água tem. Um cafezinho. Um cafezinho também, mas eu estou falando de comida. Aqui, pelo menos nas casas da minha família, eu acredito que você também vai me entender. Você não fica... Não, porque você vai comer. É boa, né? Tem que comer. E tem que comer, senão é desfeita, né? Tem que comer. É verdade. Então, por isso, essa é uma característica mineira, acho que na Bahia tem muito isso também, mas a nossa relação com comida, e minha mulher que é paulista, quando vem ela fica louquinha, fala, eu não aguento mais comer, não é possível, você só pensa em comer, não é isso, é da nossa cultura, né? É verdade. E acaba que muita gente engorda mesmo, né? É, e é aquilo, né? É só um pouquinho, hoje eu mereço, hoje eu estou precisando. E aquela famosa fome emocional, que muitas vezes ela não é suprida, e foi aí exatamente o ponto que você tocou, sobre essa questão psicológica, né? Principalmente agora, em época de pandemia, a grande maioria das pessoas estão aqui ansiosas, depressivas, ficaram muito tempo reclusas, então agora parece que está tendo como se fosse um efeito meio que bumerangue, né? Das pessoas, e aí, o que eu faço? Meio perdidas. Como que eu devo me reprogramar? Qual que é o ponto inicial? O que que eu devo fazer? E, na verdade, isso aí, a resposta, vou remetendo de novo aí ao início da entrevista, é o conhecimento está dentro de você. Comece pelo simples. Sim. E valorize as pequenas conquistas. A gente tem muito mania de não valorizar os pequenos passos, né? Mas o mais importante é continuar caminhando, ainda que devagar. E a medicina orto-molecular, falando especificamente sobre ela dentro da medicina do estilo de vida, ela vai ajudar também num processo de emagrecimento, já que a gente fala de célula e fala de obesidade como célula inflamada. É uma investigação que vai ajudar nesse processo? Com certeza. Imagina só, um quilo de gordura e um quilo de músculo. O volume é diferente e o peso é a mesma coisa. Então, uma das dicas principais é não fique preocupado só com o peso. Quando você está inflamado, quando o seu corpo está inflamado, ele fica mais inchado. Então, dá aquele aspecto de que você está realmente ruim, né? Principalmente nós, mulheres, que usamos roupas às vezes mais apertadas, a gente olha e fala, e esse vestido hoje não dá para eu usar, né? Por quê? Porque às vezes o corpo está inflamado. O alimento que eu estou usando está me deixando inflamado. E às vezes eu falo assim, poxa, mas eu estou comendo certinho, eu como as refeições no horário certo, da forma certa, o que será que está me fazendo ficar inflamado? Será que é isso mesmo? Eu sugiro fazer um recordatório alimentar do que você comeu pelo menos um dia inteiro, sabe? Anotar tudo, até a bala que chupou, até o chiclete que mascou, e que inclusive é péssimo mascar chicletes, porque na hora que você está mascando chicletes, é como se você estivesse falando para o seu cérebro e para o seu estômago assim, olha, gente, vamos preparar que está chegando comida aí para a gente. Então, você começa a elevar o nível de insulina, consequentemente você coloca todo o seu metabolismo para trabalhar e não está chegando nada, só saliva, né? Mesmo chiclete sem açúcar. Então, uma dica importante, mesmo chiclete sem açúcar. Essa dica foi boa, hein? Essa dica foi boa, pessoal. Mesmo sem açúcar. Chiclete dá informações equivocadas, fica todo mundo esperando e não chega ninguém. Não chega nada de comida. Uma dica aí para quem, às vezes, precisa, chupa cravo. Sabe? Cravo da Índia. Eu vou agradecer, doutora. Tem gente que não gosta. Eu vou agradecer. Mas é uma dica aí. Pode ficar com o meu. Aquele que tem no arroz doce? Aquele que tem no arroz doce. Continua agradecendo. Muito obrigado. Não aguento, não. Mudanças de hábito, Fernando. Mudança de hábito. Não é fácil. É. Não é. Mas quando você reitera, em tudo. Em tudo. Eu troco o cravo pelo gengibre, pode ser? Pode ser. Beleza. Pode ser também. Só que ele é mais perecível. O cravo, não. Você pode andar com ele sem ter que ficar trocando o tempo todo. Sim. Então, aí fica... Toda escolha tem uma renúncia, né? Toda escolha tem uma renúncia. E também planejamento. Porque não dá para negociar com a fome. Não dá para negociar com uma geladeira que está ali toda... Mas dá para driblar. Dá para driblar, sim. Dá. Olha só. O uso, por exemplo, de água frequente. A água, na hora que você toma água... Você já percebeu que às vezes você está com muita fome e você fala... Nossa, deixa eu tomar pelo menos um copo com água aqui para dar uma quietadinha? A gente tem um hormônio que chama leptina. E na hora que a gente toma água, o centro da sede é como se a gente fizesse uma confusão ali e ele falasse... Ah, não. Beleza. Vai passar rápido. Essa driblada aí. Mas já é uma forma. Outra forma também é sempre associar igual... Maçã. Ah, maçã é sérgio de frutose. Eu como maçã e fico com mais fome ainda. Coloca três castanhas e depois conta para a gente qual foi o resultado. Uma maçã e três castanhas. Sim. A saciedade vai ser por mais tempo. Por quê? São dicas pequenas, né? E talvez até assim, bobinhas. Fala, poxa, por que com a maçã eu sinto tanta fome e com a associada à castanha, não? Porque quando você associa ali a fruta, né? Tem a frutose, com uma gordura boa. Lembrando disso, sempre gordura boa. A sua saciedade, o seu centro de saciedade, ele fica por mais tempo. Fica mais prolongado. Outra dica também é substituir carboidratos por o pão de queijo, por exemplo, por um ovinho mexido. Ah, já vem essa história do ovo de novo, né? Muita gente fala, poxa, mas eu não aguento comer ovo. Gente, tem várias outras coisas. Um frango. Enfim, uma proteína. Ela vai te dar saciedade por mais tempo. Exatamente. Pãozinho de queijo, mas é melhor o pãozinho de queijo do que o pão francês, o pão de sal, né? Do que é uma coxinha também. Concordo plenamente. Mas se puder priorizar a proteína, ela vai te dar mais saciedade e, consequentemente, principalmente no final do dia, né? A hora que as pessoas estão chegando em casa ou que tem o acesso mais liberado às comidas, à geladeira, a gente tende a comer mais carboidrato porque o prazer da recompensa, ele é muito mais rápido. Então, o meu cérebro espertinho, só que não para isso, ele fala o quê? Ah, como um carboidrato, muito melhor. Você merece. Você merece. Já que... Hoje o dia foi tão cansativo, né? Os mecanismos de recompensa, né? Exatamente. Agora, com relação a essa comida, entre aspas, mais saudável, ela é mais cara também, né? Tem esse problema, né, doutora? Não, necessariamente. E isso de cara e barato, eu falo que é um mito. Sabe por quê, Fernando? A comida de verdade, ela não é cara. Um ovo, um legume, ela é mais trabalhosa de fazer. Aí sim, concordo com você. Muitas vezes, por essa agitação do dia a dia, pela falta de tempo, que é aquilo que você mencionou, né? Não tem tempo para nada, mas está conectado o tempo inteiro, né? 150 minutos por semana, indicação de atividade física para sair do limiar do sedentarismo. As pessoas não têm essa disponibilidade. Agora, faz uma troca. Você vai ter só 150 minutos por semana para ficar no celular. É, uma dica é ir caminhando, então, com esse celular, né? Vai fazer uma bike, vai fazer uma esteira com esse celular. É, nessa época... Na rua, não, né, doutora? Na rua, não. Na rua, não, gente. Essa dica é só para dentro de casa. Mas, e é até uma forma de brincar também, porque realmente a gente tem tempo para tudo que a gente quer, né? O que a gente não quer, realmente, a gente vai sempre conseguir arrumar as melhores desculpas. E é o propósito da sua mudança, o propósito do seu cuidado consigo mesmo, né? É preciso também da família estar junto ali. A geladeira tem que colaborar, né? A família tem que entender essa mudança de processo, né? Mas, para muitos pacientes que conversam com a gente, e aí você até perguntou, isso funciona um pouco meio que como se fosse uma terapia? É, uma mudança de hábito, sim. Eu costumo brincar até que é assim, ó, vamos fazer uma lavagem cerebral para a gente ressignificar hábitos. E quando você entende qual que é o motivo, por quê, onde que você quer chegar com essas mudanças de estilo de vida, você tem uma forcinha ali dentro que está o tempo inteiro. Só que os grandes sabotadores, infelizmente, eles estão dentro de casa. Que são a própria família, geralmente ali são os amigos, os familiares, e que quanto mais você fala que está precisando de fazer algum tipo... Companheiros e companheiras, né? Verdade, verdade. E não é por mal. Não é por mal. Ao contrário disso, né? Poxa, você está tão triste, trouxe um chocolate para você hoje. Você fala, poxa, mas não podia ser outra coisa. Está de TPM, dá um chocolate para ela. Gente, faça trocas saudáveis. Tem chocolates que são a base de óleo de coco, de morosil, de substâncias que vão dar uma baixada nessa TPM aí e vai também tirar essa vontade de querer comer sempre o doce ali, o carboidrato, pelo próprio prazer ser imediato. Como é que esses resultados começam a aparecer para servir de estímulo para continuidade? De várias formas. A principal delas, inicialmente, não é aparente, infelizmente. Que a gente vem, às vezes, buscando por uma estética e não é. Geralmente, essa primeira sensação de bem-estar, ela vem na disposição. Ela fala, olha, eu não senti, assim, muita coisa. Não, mas eu melhorei o sono. Intestino. Eu melhorei o intestino. Eu falo, calma, você não sentiu nada, mas está mais bem disposta. Mas já está muito bom, melhorou o intestino, melhorou o sono, está ótimo. Exatamente. Porque é um conjunto de coisas que nós vamos fazendo e a partir desse conjunto que a gente vai tendo melhoras. E, às vezes, a gente quer a melhora estética, né? Como eu te disse, em dois meses eu quero emagrecer. E, na verdade, eu até brinco. Eu falo, você quer emagrecer ou você quer ser emagrecido? Que é uma diferença. É, as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. Levanta a mão e fala, me emagreça, por favor! E com prazo. E com prazo, que eu estou com pressa! E com prazo. Doutora, a gente tem aqui o quadro Mitos e Verdades, que a gente fala sobre abordagem do assunto que a gente está tratando aqui. E aí eu falo uma frase e você me diz. Se é mito ou se é verdade dentro da sua vivência clínica, pode também falar assim, ó, em parte, é mais ou menos, tá bom? Combinado. Então é agora. Mitos e Verdades. Estamos falando sobre medicina do estilo de vida. E a gente está aqui com a doutora Deise Faustino. Ela é terapeuta orto-biomolecular. Então tá, estamos falando de medicina do estilo de vida e vamos ver o que é verdade, o que é mito, quando a gente fala sobre esse assunto. A primeira questão é essa. Uma pessoa inteligente, emocionalmente falando, sabe ignorar os sentimentos? Mito ou verdade? Verdade. Ela sabe ignorar os sentimentos? Quando você tem todo um conhecimento do seu corpo, do seu... e aí voltando para aquele conjunto que nós falamos, né? Das emoções estarem bem, não tem por que não conseguir ignorar isso. Então há sim a possibilidade, claro, com maturidade também e com todo esse trabalho já pregresso pronto. Um dos pilares da medicina do estilo de vida são os relacionamentos. É mito ou verdade? Super verdade, né? A partir do momento que eu me agrego com pessoas que têm a mesma base ali, os mesmos princípios, ou pelo menos parecidos com o que eu espero e com o que eu quero delinear para a minha vida, sim, eu consigo ter sucesso nisso aí. Verdade. As mudanças de hábitos são fundamentais na medicina do estilo de vida. É mito ou verdade? Imprescindíveis. Tem que mudar. Tem que mudar. Se eu quero ter uma vida longeva, se eu quero ter uma vida com saúde, eu tenho que ressignificar principalmente em se falando de uma cultura mineira, né? Como a gente disse aqui, sobre o cafezinho, sobre o pãozinho de queijo, sobre a broa, sobre a farinha. Então, eu preciso sim ressignificar. Farinha processada, né? Farinha também entra ali junto com o açúcar, né? Demais, porque no final vira tudo a mesma coisa ali e faz com que haja uma piora metabólica, assim, arrasadora. É, e a gente até esquece de falar, farinha? Não, farinha não, não. Mas aí vai investigar? Tá lá. Eu só comi um pãozinho pela manhã, à tarde o meu almoço foi uma massa, mas coisa leve, assim. Foi um molhinho bem, né? E aí você fala, eu entendi. Um bolo depois, né? Aí farinha, 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 farinha. A farinha, ela está presente em quase todos os nossos, as nossas quitutes, né? Principalmente mineiros aqui, que a gente gosta tanto. Então, abri o olho com isso aí. Então tá, a outra questão é essa. A pandemia da Covid-19 comprometeu os pacientes da medicina do estilo de vida. Mito ou verdade? Uau, me pegou. Por quê? Quem realmente já tinha virado a chavinha, não. Porque, como eu, comprei uma bike, coloquei dentro de casa e fui fazer minha atividade física. Pelo contrário, tive mais tempo para poder cozinhar o meu próprio... Você ficou andando de bicicleta dentro de casa? É a bike, essa bike... É ergométrica. É, sim. É aquela que não te leva para lugar nenhum. É. Mas te leva para... Depende, depende. Depende, te leva para o seu objetivo. Eu até assustei que você falou bike. Eu fiquei imaginando você dando voltas ali em torno da sala. Não, não estou com essa casa tão grande, Fernando. Aí deixei eu lá. Na pandemia teve um rapaz lá na Espanha que ele conseguiu completar uma maratona na varanda de casa, indo e voltando, indo e voltando, 42 quilômetros. Eu, meu labirinto não iria aguentar, não. Aí você disse que você começou, você deu... Sim, isso. Quem já estava com a chavinha virada de, poxa, eu preciso disso, pelo contrário, isso vai melhorar a minha imunidade, isso vai me fortalecer, isso vai me melhorar em relação a essa questão de estar mais vulnerável ao vírus, não só da Covid, mas como todos os outros vírus. A gente está numa época em que todo mundo está gripado, né? Se você não conhece alguém que está gripado, tem um vizinho. Claro, tem até aquela camisa. Não é Covid, é sinusite. Já virou até meme algumas frases, né? Então, para quem já estava com esses hábitos já mais arraigados, eu acho que até fortaleceu. Pelo fato de você ter mais tempo de dedicar, estar em home office, então você acabou tendo ali mais tempo para dedicar a sua saúde. Mas quem não estava ou quem ainda estava em dúvida se iria virar ou não essa chavinha... Aí perdeu o... Eu acho que perdeu. É verdade. Perdeu porque ressignificar não é fácil. Tá bom. O fator psicológico tem muita influência na medicina do estilo de vida. Mito ou verdade? Ultra, mega, power, verdade. Se é que não estiver bem, não tem como ressignificar, não tem como melhorar absolutamente nada. O médico especialista na medicina do estilo de vida é um coach. Mito ou verdade? Essa palavra, né? Tem. Bate aqui na mesa. Tem. Então, eu acho que o significado da palavra coach, ela não se enquadra para um médico que está ali com conhecimento, não que o coach não tenha conhecimento de forma alguma, só que são formas diferentes de atender, de conduzir, até mesmo porque, por exemplo, um médico, ele pode prescrever um remédio, ele pode pedir um exame. Então, eu acho que falar que ele é um coach, não, estaria tirando o brilho do coach, digamos assim. Nós temos tarefas complementares. Complementares. Bom, doutora, queria muito agradecer a sua presença aqui, valeu demais. Esse conteúdo fica disponível também nas nossas redes sociais. Recomende, compartilhe com as pessoas que você gosta, você sabe que vão também aproveitar bastante tudo que foi falado aqui. Como disse o personagem lá, o capitão, como é que chamava? Busque conhecimento. É o ET. O ET Bilu. Busque conhecimento. O segredo está dentro de você. A resposta, a chave só vira do lado de dentro. Acho que essa é a grande lição que fica quando a gente fala de medicina do estilo de vida. Eu que agradeço. E busque em conhecimento de verdade, o conhecimento real, o conhecimento genuíno. Não aquele da busca do Google ou que a vizinha fez e gostou e que achou que foi bom. Busque um especialista que realmente vai poder entender como que o seu corpo funciona. Exatamente. E eu queria também dar um recado que o Conexão Empresarial, nos dias 12, 13, 14 de agosto, agora, uma programação de conteúdo empresarial diverso a partir desse ano vai acontecer ao mesmo tempo que uma feira de produtos, serviços, oportunidades. Vamos falar também lá de saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Canal Viver Brasil vai estar lá com toda a sua programação, seus programas também por lá, para um público com várias atrações e oportunidades também. Acompanhe tudo isso nas nossas redes sociais, arroba Conexão Empresarial e participe dessa experiência, como eu disse, dia 12, 13, 14 de agosto, no Minacentro, aqui em Belo Horizonte. Ficamos por aqui, voltamos por aqui também. Até a próxima. Saúde! Música 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 Música